A Universidade Federal de Campina Grande é uma instituição pública de educação superior vinculada ao Ministério da Educação, com uma estrutura distribuída em 11 centros de ensino nos seus sete campi, tendo como pilares fundamentais o ensino, a pesquisa e a extensão. Além disso, a UFCG conta com dois hospitais universitários, um hospital veterinário, uma unidade acadêmica de educação infantil e uma escola de ensino médio técnico de saúde. Atualmente, a UFCG é composta por mais de 1.500 professores, mais de 1.300 técnicos administrativos, mais de 17.000 estudantes de graduação e mais de 2.000 estudantes de pós-graduação. No ensino, a UFCG proporciona várias oportunidades acadêmicas, focadas no desenvolvimento de habilidades essenciais aos profissionais que se formam em um ambiente de aprendizagem inovador. Atualmente, a universidade oferta 72 cursos de graduação, 26 de mestrado, 7 mestrados profissionais em rede e 13 cursos de doutorado, abrangendo diversas áreas do conhecimento. Na pesquisa, a UFCG se destaca na inovação nacional e internacionalmente. Com mais de 240 grupos de pesquisa e laboratórios multi-usuários, a universidade desenvolve projetos científicos de inovação tecnológica e social em diversas áreas, como engenharia, tecnologia da informação, ciências da saúde, ciências humanas e sociais aplicadas, sustentabilidade e recursos naturais. Esses diversos campos de conhecimento refletem o compromisso da UFCG em abordar questões relevantes e multidisciplinares. A extensão é outro pilar essencial na UFCG, caracterizada como um processo educativo, político, artístico-cultural, científico e tecnológico, estreitamente vinculado à pesquisa e ao ensino. Essa interação dialógico-transformadora com outros setores da sociedade se concretiza por meio de programas, projetos, cursos, oficinas, eventos e prestação de serviços. Tais iniciativas aproximam a universidade e da comunidade por meio do compartilhamento de conhecimentos e da troca de experiências. Na UFCG, a internacionalização é um dos cinco pilares estratégicos de atuação, evidenciando o reconhecimento institucional do diálogo intercultural e interdisciplinar para o compartilhamento de conhecimentos. As ações institucionais abrangem a participação em redes de cooperação, o estabelecimento de acordos de colaboração com instituições internacionais, o desenvolvimento da proficiência linguística da comunidade acadêmica por meio de cursos de idiomas, o incentivo à participação de professores, estudantes e técnicos em programas de mobilidade internacional e o acolhimento de estudantes e pesquisadores internacionais como membros da comunidade acadêmica. Por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, a UFCG desenvolve políticas de assistência estudantil com o objetivo de melhorar as condições de permanência dos estudantes na instituição e contribuir para o aprimoramento do desempenho acadêmico destes. Essas políticas são promovidas por meio do desenvolvimento de programas e da concessão de auxílios estudantis. As principais políticas institucionais em vigor são auxílio creche, auxílio inclusão digital, auxílio moradia, auxílio transporte, auxílio para estudantes internacionais do Programa de Estudantes Convênio de Graduação, auxílio para participação em atividades externas obrigatórias, auxílio para participação em eventos científicos, programa de auxílio ao ensino de graduação, residência universitária e restaurante universitário. Essas iniciativas têm como objetivo proporcionar um ambiente propício para a formação acadêmica dos estudantes, garantindo seu bem-estar e facilitando sua trajetória na instituição. Em seus 20 anos de existência, a UFCG tem se sobressaído pela excelência acadêmica, sendo nos últimos anos destaque nacional no ranking de patentes de invenção e tendo recebido em 2023 mérito institucional na Iniciação Científica, prêmio concedido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Por meio do avanço científico e tecnológico, a UFCG equaciona problemas sociais e contribui para a promoção do desenvolvimento sustentável. Assim, promove inclusão social, fortalece a economia e impulsiona o desenvolvimento no âmbito local, nacional e global.